Olá a todos, eu sou o Marcio Bola da Infusado.com.br e vou falar rapidamente sobre essa placa lógica do monitor AOC modelo 718SWAG1 em perfeito estado de funcionamento todas as portas e conexões incluindo a saída de caracteres da tela, painel e também a entrada de tensão da fonte está a 100% então se o problema da sua peça for a placa lógica, a substituição dessa irá resolver o problema 100% lembrando que sempre deixe um técnico fazer o teste e assim ele vai apontar com certeza se o defeito é a peça dúvidas entre em contato com a gente lá no nosso site como está respondendo prontamente muito obrigado e até mais